Tudo bem? Se vocês quiserem aproveitar e conferir as promoções da Sleep House, nós estamos com um feirão aqui no Shopping Guatemi, no Deck Park, próximo ao Outback. E temos diversas oportunidades, são mais de 30 modelos de colchões, em todas as medidas, temos promoções com até 60% de desconto, e você ainda participa da promoção Sleep Te Leva. Nós temos sorteios a cada 15 dias, com viagem internacional, e em dezembro, sorteio de uma BMW X1. Aproveite! 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 Amém. Amém.